Música Rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos Imparcialidade Transparência Incredibilidade Eleições 2012 é na 96FM Bom dia hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2012 As eleições municipais representam... aliás, hoje é 23, viu? 23, muito bem Hoje, 23 de julho, segunda-feira E vamos ao nosso editorial aqui, abraçando carinhosamente a todos de Palmas de Monte Alto Hoje, a cidade em peso, sintonizado aqui na 96FM As eleições municipais representam um momento ímpar E cabe à sociedade se inteirar acerca dos candidatos que pleitem o cargo máximo da gestão municipal Nesse aspecto, torna-se de extrema importância a participação de todos Para que o cidadão possa escolher de forma consciente Aqueles que vão gerir o município pelos próximos quatro anos Pensando nisso, a 96FM promove a segunda rodada de entrevistas Com os candidatos a prefeito da cidade de Palmas de Monte Alto e também Candiba Cidades que fazem parte aqui da nossa região no sudoeste da Bahia Esforçaremos-nos ao máximo para trazer candidatos de outras regiões Que são alcançadas por nossa emissora para entrevistas semelhantes Os prefeituráveis terão a oportunidade de responder perguntas Que foram previamente informadas aos mesmos Perguntas essas que serão iguais para todos os candidatos Que terão igual período de tempo para respondê-las Ou seja, sete minutos para cada resposta Desse modo, os eleitores, sobretudo aqueles mais indecisos Poderão avaliar as propostas de governo dos seus candidatos Informamos a todos que a 96FM Oficiou a Justiça Eleitoral de Palmas de Monte Alto E, a partir de agora, lembramos aos candidatos Que tudo que for dito será de inteira responsabilidade do candidato Não serão permitidos ataques pessoais aos seus opositores E os mesmos deverão se até responder as perguntas nas áreas específicas Sem se desvencilhar do tema abordado Serão feitas cinco perguntas ao candidato E a sexta pergunta será feita por um ouvinte da Rádio Guanabia FM Que poderá, a partir de agora, ligar no 3451-1161 Vou repetir 3451-1161 A pergunta será selecionada pela nossa emissora Através da nossa diretora Carla Viviani E será respondida pelo candidato no tempo de cinco minutos Em sua respectiva entrevista A Rádio Guanabia FM busca, com essa iniciativa inédita Proporcionar a toda a comunidade de Palmas de Monte Alto Um momento de grande importância E que poderá abrir um novo caminho para o entendimento da democracia E a participação popular nos destinos do município A Rádio Guanabia FM dará a todos os candidatos Paridade de armas e o trato respeitoso em todo o processo eleitoral A nossa emissora busca contribuir com o verdadeiro exercício da democracia Proporcionando aos candidatos e eleitores A oportunidade de se conhecer melhor Através de propostas claras e objetivas Salientamos que o momento em que se iniciam os debates políticos É mistério que a sociedade tome parte ativa E que conheça melhor aqueles que irão governar o município Pelos próximos quatro anos Fernando Nogueira Laranjeira É casado com a senhora Ana Lúcia Bastos Barbosa Laranjeira Ele tem 58 anos e é pecuarista Natural de Palmas de Monte Alto Filiado ao PMDB número 15 Coligação Palmas de Monte Alto de todos Já foi representante do Fundo Rural O Fundo de Assistência do Trabalhador Rural De 1977 até o ano de 1987 Já foi prefeito por duas vezes da cidade de Palmas de Monte Alto E agora tenta o seu terceiro mandato É com ele que vamos conversar agora Na nossa segunda rodada de entrevistas Aqui da Rádio 96 FM Senhor Fernando Bom dia Bem vindo aqui ao programa E o senhor tem um minuto para os seus cumprimentos aos ouvintes Bom dia Rony Martins Bom dia ouvintes da Rádio 96 FM E um bom dia especial ao povo de Palmas de Monte Alto Muito obrigado pelo espaço E parabéns à Rádio pela iniciativa Candidato A pergunta na área da educação Quais são as propostas do candidato Referente às melhorias da educação No município de Palmas de Monte Alto Caso eleito para os próximos quatro anos Olha eu fui prefeito de Palmas de Monte Alto Por dois mandatos E realizei muito Principalmente na área de educação Era uma época difícil Onde os recursos eram menores E ainda assim fizemos muito Basta dizer Que construímos mais de 40 escolas em Palmas de Monte Alto Levando a educação Ao interior do município Um dos mais extensos de toda a região E também consegui A extensão da Uneb Se fizemos tanto Em uma época tão complicada Imagine você Rony Que está me ouvindo E todos os ouvintes de Palmas de Monte Alto O que seremos capazes de fazer Com os recursos do Fundeb E com parcerias Com o governo estadual e federal Nosso plano de governo É só disponível No site www.fernando15.com.br Prever Primeiro Começamos pela valorização do professor Que precisa ganhar mais E ser mais reconhecido Implantando ainda Um plano de cargos e salários Que incentive A sua profissionalização Nosso plano ainda Propõe Reformização da matriz curricular Da rede municipal de ensino Para a inclusão De componentes Como A educação ambiental A informática E os programas de saúde Na área Da prevenção Democratização do acesso E garantia Permanência Do aluno na escola Criação de ações Destinadas ao fim Da evasão Da repetência Da reprovação E da distorção Idade série Visando a melhoria Dos índices Da qualidade de ensino Da rede municipal E a busca de soluções Para problemas viscerais Da educação Elaboração coletiva De um projeto pedagógico Coerente com a realidade Da escola Do aluno E principalmente Do contexto Socio-econômico E cultural Em que os mesmos Se inserem Garantia Ao docente De remuneração De carga horária Para atividades Complementares A docência Planejamento Atendimento Do aluno Estímulo Ao aperfeiçoamento Dos docentes E técnicos E a sua formação Continuada A aplicação integral Das verbas Oriundas Das transferências Constitucionais Do Fundeb E das receitas Municipais Legalmente Estabelecida Na educação Garantia De transporte Gratuito Para todos Os estudantes Da rede pública Do município Como Das formas Para redução Das taxas De evasão Esta garantia Será assegurada Também Para os universitários Cujas faculdades Sesteiam Num raio De 80 quilômetros Do nosso município Programa De residência Estudantil Promoção De parcerias Com faculdades E universidades Públicas E privadas Para instalação E desenvolvimento De cursos E programas De graduação Prós-graduação E extensão Que incentiva Estudos E trabalhos Sociais Culturais E acadêmicos De interesse Do nosso município Implantação Em parceria Com universidades De curso Pré-vestibular Buscando facilitar O acesso Dos alunos De baixa renda De Palma de Monte Alto Nas principais Universidades Públicas E privadas Do Estado Promoção De jornadas Pedagógicas Realizadas Anualmente Com especialistas Das mais diversas Áreas Do conhecimento Com o objetivo De discutir E propor soluções Para os principais Problemas Educacionais Do município Estímulo Ao efetivo Funcionamento E redefinidação Das funções Do Conselho Municipal De educação Com garantia De respeito Fortalecimento Das representações Institucionais E democratização Dos serviços Reformulação Do nucleamento Escolar Para melhor Atender As comunidades Rurais Desenvolvimento Do projeto Do projeto Educação Consciência Atividade Pedagógica Complementar E interativa No qual As escolas Alunos E professores Da rede Pública Municipal Terão espaço Para expor Publicamente Suas produções Planejadas E executadas E executadas E executadas No cotidiano Escolar O evento Será Composto De pesquisas Discussões Exposições Seminários Encontros Oficinas Implantação Do programa Fera Festival De arte Da rede Estudantil Composto De encontros Apresentação E mostra De atividades Artísticas Produzidas Pelos alunos Da rede Pública Municipal De ensino Desenvolvimento De ações Voltadas Para a inclusão De alunos Com necessidades Especiais Implantação De um programa De formação De recursos Humanos Contratação Ou captação De professores Profissionais Com formação E educação Especial E investimento De acessibilidade Informação De escolas Informatização De escolas Municipais E desenvolvimento De projetos Na área Tecnológica Restraturação E ampliação Das bibliotecas Existentes Implantação De novas bibliotecas No âmbito Da zona Urbana E rural Criação Da biblioteca Móvel Como incentivo A leitura Promoção Do acesso A informação E desenvolvimento De várias Atividades Envolvendo as Diversas áreas Do conhecimento Teatro O tempo está esgotado É conto de histórias E histórias O tempo se esgotou Candidato Aqui nós temos O tempo Exato De sete minutos Quando estiver Faltando um minuto Eu vou estar Sempre avisando Caso o tio queira Que seja avisado De forma gestual A gente pode fazer Mas para ficar Com o tempo Exatamente igual Para todos os candidatos Então vamos Estar sempre fazendo Essa observação Aqui Tá ok? Vamos agora Falar de cultura Sabemos que a educação E a saúde São prioridades Mas qual peso Terá a cultura O esporte O lazer Na gestão Do município Caso eleito Para os próximos Quatro anos Vamos investir Sim na cultura No esporte E no lazer Tem gente Que não sabe Que fomos nós Que construímos A pista de cross Do município Nós construímos Também o parque De vaqueirada A praça Com a quadra Polisportiva E criamos O depama E outros E ainda Há muito A fazer Pretendo No próximo mandato Que o povo Haverá de me confiar Criar um Conselho Municipal De cultura Com poder Deliberativo Sobre a política Cultural Do município Sendo os seus Membros eleitos Por todos os Participantes Da conferência Anual da cultura Que traçará As diretrizes Da política Cultural local Vamos construir O centro De cultura De Palma De Monte Alto Em parceria Com o governo Do estado Governo federal Para implantação E ampliação De projetos Culturais Artísticos Vamos criar Um calendário Anual De eventos Que fortalecerá As festas Tradicionais Do município E atividade Física E esportiva Não só Na zona urbana Mas também Na zona rural Vamos concluir Todas as obras Estragadas E equipamentos Públicos Destinados A cultura Ao esporte E ao lazer Vamos concluir Porque a obra Não é do prefeito E sim do povo Vamos construir Novas quadras Poliesportivas Levando esse patrimônio Público A todos os distritos E povoados Contemplando os bairros Que ainda não dispõem De quadras Pretendemos Construir o estádio Municipal De Palma De Monte Alto Com ouro Arquibancadas Vestiários E toda a estrutura Mínima Necessária Para projetar O futebol De campo Do município Que deverá Se organizar Para participar De certames Regionais E estaduais A exemplo Do campeonato Baiano De seleções Vamos em busca De parcerias Para a construção Do ginásio De esporte Do município E incentivo A prática Dos demais esportes De quadra Como Volebol Basquetebol Handebol E futsal Vamos realizar Uma ampla Política esportiva Nas comunidades Rurais E auxiliar Os jovens Do programa Segundo Tempo E outros projetos Sociais Federais Afastando Da influência Do tráfico De drogas E oferecendo A eles Um caminho Saudável E alternativa Do profissionalização Vamos também Incentivar A implantação Do campeonato De jogos Estudantis Visando a integração Entre equipes Das escolas Públicas Do município Construir O parque Da cidade Com espaços Destinados Ao esporte E ao lazer Ou seja Estamos com Todo esse planejamento Feito Com estudos E a certeza De que É possível Fazer E nós vamos Ganhar A eleição E fazer mesmo Pois de promessa O povo Ia estar cansado Vamos agora Falar Sobre Segurança Tendo em vista Que a criminalidade Vem crescendo A cada ano Inclusive Na cidade De Palmas De Monte Alto Se faz Necessárias medidas Urgentes Para melhoria Da segurança Pública O município Tem papel E participação Fundamental Nesse aspecto Da segurança De que forma O prefeito Poderá ajudar No combate A criminalidade Segurança É uma obrigação Do estado Mas o município Pode E deve Também fazer A sua parte E ser parceiro Nesse trabalho O prefeito Não pode Abrir mão De liderar No município Uma cruzada Contra a violência Estaremos Priorizando A segurança Preventiva E o trabalho Conjunto Com a polícia Civil e militar A solução Das questões Relativas A segurança Pública Passa Necessariamente Por um trabalho Conjunto Envolvendo As três Esferas Do poder Executivo Governos Federal Estadual E municipal E os poderes Legislativo E também Judiciário Primeiro Precisamos Iluminar Melhor A cidade E fazer Um trabalho Completo De reposição Das lâmpadas E depois Ampliar As redes Para os Novos Bairros Que estão Carentes De iluminação Pública E ainda Melhorar A infraestrutura Para o trabalho Dos policiais Temos que incentivar E apoiar A atuação Do Conselho Comunitar De segurança E com o apoio Do Conselho E da comunidade Geral Sobretudo Com as igrejas E ONGs Promover E apoiar Ações De combate Ao consumo De drogas Lícitas E ilícitas Estamos conversando Com o candidato Fernando Nogueira Laranjeira Candidato A prefeito De Palmas De Monte Alto Gostaria de avisar O candidato Que o senhor Ainda tem Mais alguns minutos Com relação Ao tema Segurança Pública O tempo É de sete minutos Caso o candidato Queira dar prosseguimento O tempo Pretendemos também Ampliar a guarda Municipal Tá ok Candidato Vamos agora Para o nosso Intervalo Avisando A todos os ouvintes Que estão participando Por favor Se identifique Deixe seu nome O telefone Ligue 3451 Você de Palmas De Monte Alto Quiser fazer pergunta Pode ligar 3451 1161 No finalzinho Do programa No próximo bloco O candidato Vai estar respondendo A pergunta Do ouvinte Pergunta esta Que será selecionada Por nossa diretoria Juntamente com A assessoria Do candidato A gente fatura E volta daqui a pouco Eleições 2012 É na 96FM